Completei o álbum da Copa de Ouro em 24 horas. Esse álbum de ouro é muito bonito pra não estar completo. Então eu lancei um desafio e nas próximas 24 horas meu objetivo é deixar ele cheio de figurinhas, do início até o fim. A meta desse vídeo é de 10 mil likes. E se inscreve no canal pra gente chegar a 3 milhões. Galera, seguindo a nossa saga, vim aqui fazer umas trocas hoje. Vim aqui trocar com o Enaldão, cara. Ó, já separamos por time, tá? Eu tô na minha meta de completar um álbum sem colar. Então a gente pode fazer uma troca boa, Bia. Uma troca justa. Pra mim e pra você. Bacana. E ó, a gente já tá aqui mexendo, eu e o Fernandão estamos aqui mexendo já a todo vapor. Já completamos pelo menos um time. Um já completamos e agora falta a Inglaterra 19 que a gente não achou. O Enaldo não tem, ele tem todas. Mesmo a 19. Eu tô contabilizando aqui, calma, porque tem muita fio. E olha aqui, ó, pra abrir ainda hoje, ó. Nossa, velho. Tá igual a gente, então. E aqui, aqui, ó. Tá igual a gente, a gente também tem uns pacotão aqui, ó. Tem um pacotão também pra abrir. Tem um pacotão pra poder abrir. Ainda não, que eu abro em vídeo. Tá ligado? Eu abro em vídeo. Calma aí, vamos lá. Com calma, vamos continuar trocando aqui. Daqui a pouco a gente vai no shopping também pra fazer mais trocas. E com muita fé, a gente vai completar esse álbum de hoje. Eu não tinha muito tempo. Estou começando esse vídeo meio-dia. Como eu já tinha algumas figurinhas repetidas do outro álbum que eu tinha, decidi fazer várias trocas. Inclusive, uma delas é com o Enaldinho. Galera, depois de um tempão, escolhendo aqui as figurinhas que faltam pegando do Enaldo aqui. Olha o bolo do Enaldo. Você sabe que eu não votei. esse tanto faltante pra trocar, né? Não, mas esse aqui é que tá pra trocar os seus. Mas eu não vou ter... Você não vai ter as faltantes pra trocar. Então você vai ter que escolher umas 5 só pra lá, entendeu? Eu não sei quais que eu não tenho as suas. A gente tem que trocar, mas troca. Eu não vou te dar de graça. E agora? Não, mas a gente tem o bolinho de repetida ali. Você, bolinho. Mas o senhor fala que o tanto de repetidas sua que eu preciso não é o mesmo que você precisa. Mas então a gente pode negociar aqui, ó. Eu sei... É que olha o tanto de figurinhas que a gente tem aqui, ó. Essas aqui você precisa, tem certeza, tá bom? Tá. Só que vocês precisam de 100 e eu vou precisar de 4. E aí? O negócio é... Faz um novo álbum. É, faz um novo álbum, pô. Ou então a gente pode negociar isso aqui no valor ou por Legends. Por Legends. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, ó. Não, mas não. Com o B, mano, pra ser justo eu vou pegar as que ele quer e eu vou ver as que faltam. E aí depois você pode me dar a repetida mesmo que eu troco com outras pessoas. Não, então... Fechou. Nossa, galera, vai ajudar demais. Depois de trocar com o Reinaldinho era hora de tentar pessoas diferentes. Fui ao shopping pra ver se conseguia mais coisas boas. Gente, viemos aqui no shopping fazer umas trocas, galera. E acabamos de encontrar com o fã que fez troca comigo e com o Reinaldo. Foi uma troca extremamente produtiva. Olha isso aqui, Biel. Isso aqui tudo eu troquei. Coloquei até aqui pra amassar, ó. Mano, olha isso tudo, véi. Meu Deus, a gente também fez umas trocinhas aqui da hora. E falta muito pouco pra gente completar, véi. Meu Deus do céu, cara. Depois de muita troca, tamo indo bem. Eu tenho isso aqui pra trocar. O que é isso aí, Reinaldo? Faltam só três pra mim, Biel. Vou poder completar o terceiro álbum, véi. Nossa, véi. O Reinaldo vai completar o terceiro... O que eu tô fazendo dois. Terceiro álbum, véi. Galera, tem dois inscritos aqui que eles tão querendo fazer uma loucura. Eles tão querendo me dar uma lendária. Nossa, tá soando. É, ó. É sério? Aham. Eu posso... Meu Deus do caralho. Que isso, mano? Tamo junto, então, véi. Reinaldo, fala o seu nome, fala o seu nome, pô. Fala o Instagram também, tem que falar tudo aí, meu. Alexandre Alvarenga com quatro asas no final. E o seu? Não, meu nome é Gabriel Pena. Esse é bom? Tinha dois asas no final. Segue ele sem, rapaziada. E eu quero mandar um salve pro Pep também. Ah, é isso, rapaziada. Eu quero mandar um salve pro Balbo também. Um salve. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu, galera. Galera, a gente subiu pra outro ponto de troca aqui. A gente conseguiu fechar. Ainda faltam quatro. A gente vai achar rápido. A gente vai rápido. Agora é rápido. Nossa, véi. Tomara, mano. Pelo amor de Deus. Galera, o Enaldo me pediu pra poder abrir um pacote. Enaldo, vou deixar você abrir. Tá ligado? Ó, Silvio, ela já linha. Será? Não, vou escolher. Ele não trouxe a barata, por exemplo. Calma, Biel, calma. Tem que entender, mano, que eu abro figurinha desde com a tendidade. Escolheu qual que você quer? Escolhi. Na sorte mesmo? Isso. Será que é o que falta pra mim? Esse ar eu já completei. Ó, Brasil. Ó, berrizão. Japão. Suíça. Qual Suíça aqui é? 20. Já tem, já tem. Caramba, que pacotinho horrível esse cabelo. Na moral, quer abrir outro? Ah, mais um. Não. Ela tá cheirando o pacote, mano. Dá pra sentir o cheiro da lente pelo... Dá pra sentir o cheiro... Mas vai ficar cheirando aqui até que olha os negócios. Não vai achar nenhuma, não. É esse aqui. Presta atenção, Biel. Hã. Ó, toma. Toma. Hã. Equador, México, França. Alguma coisa que presta? Nada, né? Ixi, mano. Até então nada, hein? Caramba. Foi mal, gente. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tá meio azarado hoje pra poder completar o rol. Não foi dessa vez, mas até o fim do dia a gente vai conseguir comprar esse álbum do Biel de um jeito ou de outro. Gente, temos mais pacotinhos aqui pra poder abrir. Vamos abrir tudo agora. Vamos ver quais que faltam pra gente. Comprei vários outros pacotinhos pra tentar a sorte de terminar as figurinhas que faltavam. E vocês não vão acreditar no que aconteceu. Galera, abri todos os últimos pacotes e eu não achei. Na verdade, eu achei a WAL3, que é a penúltima que falta. E agora falta a Argentina 11. E o Enaldo tem mais um pacote aí. Caralho, esse aqui é o último. Esse aqui é o tanto de pacote que a gente abriu agora pra achar essa figurinha. O que a gente não achou é o último pacotinho, Biel. Mas antes de contar pra vocês o que aconteceu, não esquece de deixar 10 mil likes nesse vídeo. E se inscreve no canal pra gente chegar a 3 milhões. Se a gente não achar nesse pacotinho, eu acho que infelizmente isso não é com vacilação boa hoje. Nossa, mano, você não completou um álbum, amor de Deus. E sendo bem sincero, Biel, eu acho que é quase impossível, cara. Se achar, me faltar um pacotinho só, tipo, a chance de você encontrar é zero. É zero, né, mano? Mas tá, vou fazer o quê? Se eu achar aí, eu vou ficar maluco. Além de ficar maluco, eu vou completar o álbum. Ó. Ai, ele não, mano. Ah, não veio. É Costa Rica, né? É, Costa Rica. Costa Rica. Austrália. Austrália. Ó, Gareth B, esse aqui é bom pra trocar, pelo menos. É, é bom mesmo. Brasil. Ah, já era. Pera. Pera, Argentina. 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 Nossa, não, velho. Pera, pera, Argentina. Qual que é o número que você precisa? Onze. Onze? Onze. Não. Meu Deus. Meu Deus. Completamos. Completamos. Meu Deus. Não, não acredito, velho. Não, não acredito, velho. Vem ferrando. Mano, eu não acredito, velho. Não acredito, cara. Mano, não acredito. Que faltava um bubbel. Não, não, não. Pera. Ah, não é. É só pra te dar um susto pela astrologia que você já me fez, tá? Tá aqui a da Argentina ainda. Mentira. Mano. Ah, era o de Maria, velho. Não acredito. É hoje. Completamos o ovo. Completamos o ovo da topa, galera. É, não. Vamos pra casa, cara. Vamos pra casa, eu vou colar meu álbum. Eu vou colar. Eu vou colar, eu vou colar. E eu vou me levar. Galera, completamos todas, rapaziada. Já separei tudo, inclusive. Agora é só colar no nosso álbum. O álbum já está aqui preparado pra poder colar. E, mano, eu estou muito ansioso. Vamos começar a colar agora. Ai, meu Deus. Já deixa o seu like. Merece muito like. Vamos tentar bater 10 mil likes nesse vídeo, demorou? Bora começar. Galera, depois de ter colado um monte, chegou a vez de quem? Chegou a vez do Brasil, rapaziada. Já já eu mostro pra vocês ele montado. Estou achando que vai dar certo em 24 horas, hein? Depois de muitas, muitas, muitas horas colando, finalmente, cheguei na última figurinha. Colei de trás pra frente e agora só falta figurinha 00. Que vai ser colada neste exato momento. E acabamos, amigos. Completamos nosso álbum em 24 horas. Ai, meu Deus do céu. Não acredito que a gente conseguiu essa proeza, galera. Olha isso, mano. Está tudo completo. Mano, eu não acredito, galera. Olha isso, amigos. A gente conseguiu, mano. E eu não posso nem falar alto. Porque já são quase 5 horas da manhã. Mas olha só, galera. Está tudo completinho o nosso álbum de ouro. E, inclusive, o Brasil, galera. O Brasil conseguimos tudo. Conseguimos o menino Ney também. Olha só, conseguimos tudo. Portugal também conseguimos o papai Cris. E está tudo completinho, galera. Conseguimos completar o nosso álbum de ouro, galera. Pelo amor de Deus, deixa muito like. Se inscreve no canal que agora eu vou dormir que eu estou muito cansado. Me segue também no meu Instagram, que é arroba viavaladares. E é isso, gente. Até o próximo desafio. Tamo junto. Valeu, falou. Tchau.